Eu vou só hoje à noite, fico só amanhã lá em Montevidéu, vou tomar posse como presidente do Parlamento do Mercosul. Eu fui eleito pelo Congresso Nacional, são nove senadores e nove deputados. Em alguns países, como no Paraguai, a eleição já foi direta, eleito direto para o Parlamento do Mercosul, como é na União Europeia. E um dia nós vamos ter um parlamento de toda a América do Sul, como a Europa já construiu, para pensar a integração cultural, social, econômica. Eu quero, participei intensamente desse projeto e quero concluir meu mandato como senador, como presidente do Parlamento. Então, devo ser eleito amanhã e estou levando uma moção, protestando e pedindo que seja revista aquela decisão do Irã de apedrejamento de uma mulher por adultério, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o Irã assinou, diz que a tortura e a crueldade são incompatíveis com a vida. Então, os principais países islâmicos já aboliram esse tipo de procedimento cruel e um apedrejamento. As pedras têm que ser pequenas, o apedrejamento tem que demorar entre uma hora e meia e duas horas. Isso é uma coisa que não pode existir em uma sociedade do século XXI. Então, acho que nós temos que nos manifestar e eu vou pedir aos parlamentares do Mercosul que a gente aprove uma moção e encaminhe imediatamente as autoridades do Irã.